Olá, estamos começando mais um CDCast aqui no SAPNAL2024 e agora estamos conversando com Pietro Dimício, que é vice-presidente de Companhias em Crescimento. O que significa isso? Ele trabalha com empresas que estão chegando no mercado, que estão se consolidando e tem toda a chance de se tornar empresas de grande demanda de tecnologia. Pietro, obrigada pela sua entrevista, antes de mais nada. Queria muito que você me falasse, a nuvem habilitou essa aproximação da SAP, dessas companhias em crescimento e como é que vocês definem companhias em crescimento? Legal. Primeiro, Ana, obrigado. Estamos aqui hoje no SAPNAL, um evento super bacana que concatena parceiros, clientes, imprensa, um ambiente super agradável para a gente debater temas como esse. Na verdade, eu não diria que ela habilitou, mas que impulsionou. A SAP, ela é presente no Brasil desde a década de 90, muito conhecida como você citou em companhias de grande porte, né? Companhias notoriamente conhecidas. 63% do PIB brasileiro rodam. Roda a SAP, exatamente. Mas ela vem já de alguns anos atuando no mercado de companhias em crescimento. A gente criou uma base instalada no modelo antigo ainda, onde a SAP não trabalhava com nuvem, no modelo como on-premise, que nós chamamos o nosso mercado. E a gente vive agora uma impulsão grande através da nuvem, porque a nuvem, ela habilita o quê? Ela simplifica a forma como a gente chega nos clientes. Imagina que antes um cliente, ele tinha que gerenciar a aquisição de um software, tinha que gerenciar a contratação de uma infraestrutura para rodar esse software, serviços que enriquecem a forma como esse software, ele entrega, essa aplicação é entregue para a companhia. A partir do momento que a gente tem a nuvem como a plataforma de entrega, a gente passa a simplificar. Então a gente faz com que o cliente tenha um acesso muito mais simples à tecnologia e o que a gente chama de time to velo é acelerado, ou seja, a forma como ele captura o valor com mais velocidade. Então eu diria que é isso, impulsionou. A gente teve uma presença, hoje para você ter ideia, a SAP no Brasil, um terço dela é voltado para companhias em crescimento, do ponto de vista de resultado. Mas quem são essas companhias em crescimento? São companhias que faturam até 500 milhões de dólares por ano. Então eu sei que o mercado trabalha cada um com um range diferente, mas a gente entende como companhias que estão neste estágio, companhias até 500 milhões de dólares por ano de faturamento. Mas isso é um valor muito alto para o mercado brasileiro, né? Então aqui você está falando de grandes empresas, né? De médias empresas. Sim, é uma percepção. A gente tem, acho que médias empresas talvez seja o termo mais correto, né? Mas para você ter uma ideia, nossas equipes são divididas em times. Então nós temos... Mas as startups são alvos da sua área, da sua... Exato. Então dentro da minha vice-presidência eu tenho uma estrutura que cuida dos clientes que são bases, tem uma estrutura que cuida dos clientes new name, ou seja, novos nomes deste tamanho e eu tenho também uma estrutura que cuida do que são as startups, do que são as companhias que estão iniciando sua operação. Então para você ter uma ideia, hoje a gente tem clientes que faturam 100 milhões, 200 milhões de reais por ano utilizando as soluções, como também temos, como você bem colocou, companhias de 2 bilhões, 3 bilhões de reais, que para nós são companhias em crescimento, em aceleração, que estão rodando o SAP. O que uma startup busca quando vem... quando vem pedir ajuda a SAP? O meu comentei, time to value. Ela quer ter a solução dela de eficiência financeira, de organização corporativa, de forma acelerada. Como que a SAP entrega isso? Muito mais do que um provedor de tecnologia, a SAP embarca na tecnologia processos de negócio. Então quando um cliente me procura, uma startup me procura buscando uma solução de gestão empresarial, ela busca, junto com a tecnologia, processos comuns, processos já pré-configurados. Então quando eu vou discutir com o cliente um processo de tesouraria, um projeto de requisição de compras, a gente procura não reinventar a roda. Tanto nós, SAP, quanto nosso ecossistema homologado, já apresentam o processo e aí a gente trata só as especificidades. Então a forma como aquilo é consumido é com velocidade. E aí a gente começa, uma vez a fundação feita, debater aquilo que é de interesse da startup, que são os novos passos, a forma como a gente vai interagir com os clientes dele. Então tratar o end to end do processo. Início, meio e fim. Faço a fundação e aí eu começo a discutir as pílulas ou as injeções de melhorias processuais. E essas empresas não têm legado, que é fantástico, que acaba facilitando. Perfeito, acaba facilitando. Mas não que a gente não viva universos onde companhias usam soluções dos nossos concorrentes, aí a gente tem que atuar nas migrações. Mas para isso existe toda uma estratégia de projeto, onde a gente traz os dados do legado, seja qual for o concorrente ou até, por vezes, um desenvolvimento interno e aí a gente coloca dentro da SAP. Então a gente cuida, faz essa curadoria dos dados. Dados hoje são estratégicos para qualquer pessoa, para qualquer empresa. É o histórico da empresa, né? É a vida, é o DNA da empresa. Fala sobre o nosso passado e ajuda a projetar um futuro mais inteligente, um futuro mais otimizado, porque olhando para o passado a gente aprende, né? Onde que a gente acertou, onde que a gente errou. E quando você fala de companhias em crescimento, a gente tem os booms, tem os mais moda. Eu sei que inteligência artificial não é uma moda, nós sabemos, mas eu fico imaginando como é que isso chega em uma empresa como uma startup ou uma média empresa. É a pressão. Não, nós temos que usar a inteligência artificial, nós temos que usar a inteligência artificial generativa. Como é que você lida com essas empresas se elas não tiverem uma fundação? Você diz o quê? Primeiro tem que ter um pilar para depois fazer. Como é que você está trabalhando essa questão da inteligência artificial? Legal. Como você comentou, né? Quer dizer, não é a moda, talvez não é a palavra adequada, né? Mas é um momento que a gente está vivendo globalmente, onde a inteligência artificial vive uma crescente, um boom, muitas companhias investindo, muitos clientes querendo aprender sobre isso. E o que... a gente não pode fugir do básico. O básico é ter uma boa fundação feita. Mas aquele cliente que escolhe a SAP como parceiro de negócio, ele está olhando... Vou me permitir uma analogia aqui. Ele está olhando para um casamento. Então, uma fundação bem feita, mas eu quero um parceiro de negócio que tenha a capacidade de me entregá-la no futuro, num passo dois, a inteligência artificial. Então, a partir do momento que ele toma a decisão, monta muito bem a fundação dele e lá na frente a gente olha como a discussão de inteligência artificial vai ocorrer, aí a gente tem uma questão interessante que, sobretudo, acontece bastante no Brasil, que é o seguinte. A gente tem a... a inteligência artificial não é necessariamente eu substituir um trabalho ou eu delegar um trabalho, mas eu posso ter um gerador de insights para algo que eu já executo. Eu quero dizer com isso. Imagina que eu tenho companhias, sobretudo no meu segmento, que são muitas vezes familiares ou startups com fundos de investimento com curto prazo para ter uma liquidez. e aí eu preciso do quê? Insights para que os executivos possam tomar ou olhar decisões que antes eles não olhavam. Então, a gente, quando traz essa discussão, não é numa linha de substituição ou de delegar, mas de passar a ter o conteúdo ou um insight para que você possa olhar para decisões que você... Não é usar IA para substituir a pessoa que está ali trabalhando. Exatamente. É usar IA para agregar o negócio. Exatamente. Claro que eventualmente pode ter um ou outro trabalho e que haja claramente ali uma situação de substituição. Mas em empresas familiares a gente escuta muito isso, sabe? E o Brasil tem essa tipicidade. Muitas companhias grandes, geograficamente espalhadas e que são de origem familiar. A gente é muito conhecido sobre isso no empreendedorismo. E a gente vê que esse tipo de discussão é muito presente. Puxa, mas eu gosto do jeito que eu faço, Pietro, eu olho lá o meu estoque, eu sei se eu estou ganhando, eu estou perdendo dinheiro. Eu não quero substituir esse tato. E a ideia é essa. Não é substituir, mas é te trazer uma visão de inteligência artificial que busca os dados da sua fundação bem feita para que você possa pensar coisas que talvez antes você não esteja pensando. E a gente tem notado, Ana, que esse tipo de discussão tem sido muito valiosa com os clientes. Eles têm observado muito valor nesse tipo de debate. Você diria que essas empresas, por exemplo, você fala muito das empresas familiares, das startups, que essas empresas já estão entendendo que a tecnologia é estratégica. Quer dizer, que a TI tem que ser TI e negócio, né? Que a gente sempre fala que são duas coisas que não se combinam muito, mas que tem que combinar. Que TI e negócios são decisões estratégicas, que quem manda tem que estar participando, que quem manda tem que estar conduzindo, ajudando a conduzir para que se traga resultado. Eu vou dizer que essas empresas estão vivendo já. Porque os executivos que estão na liderança dessas empresas por trás são pessoas. que estão vivendo esse negócio da AI. Então hoje você pega um celular ou você tem uma vivência de experiência no shopping ou numa determinada loja que já utiliza a AI como plataforma, você vive essa inteligência artificial. Então eles costumam refletir, poxa, como é que eu pego isso que eu estou vivendo como pessoa física e trago para a pessoa jurídica? Então a gente percebe não o conhecimento, ou seja, um conteúdo grande nas interlocuções, mas sim o que a gente percebe é uma vontade de busca pelo conhecimento. Então existem muitas perguntas sobre isso. E aí que entra realmente um parceiro de negócio que vive e respira a tecnologia como a SAP para contribuir com esse tipo de explicação. Como que a gente pega algo que é super tátil, assim, do ponto de vista de pessoa física e transporta para a pessoa jurídica? Então se eu tenho na minha vida pessoal, eu quero ter na minha empresa. Exato. Então, pois é, é uma coisa que a gente vive, né? E é quem puxa, né? Exatamente. A pressão do uso de AI vem de fora para dentro. Exatamente. Muito mais de fora, do usuário, do funcionário, para dentro, né? Exatamente. Porque AI ou qualquer coisa de tecnologia, o aplicativo está no celular, está nas coisas mais modernas. Se eu tenho Uber, se eu tenho outras coisas, se eu tenho outros aplicativos, por que eu não posso ter na empresa? E aí, resgatando o início do nosso bate-papo aqui, você trouxe também a questão de como que a nuvem se combina com inteligência artificial e com os executivos de um grupo de empreendedores no Brasil que vem de muita origem familiar, startups ainda crescendo, apesar do Brasil estar vivendo uma boa fase. Mas o que a gente observa nesse tipo de situação de transformar a TI, transformar ela de uma executora para uma TI estratégica, a nuvem entra justamente para preencher isso. Que a partir do momento que eu transfiro a responsabilidade de manter um RP, um sistema de gestão empresarial para um fornecedor, eu habilito tempo para que a TI possa pensar como que eu posso ser mais próxima do negócio. Porque eu tenho atividades que antes eram de delegação dela, agora passa a ser de delegação de um fornecedor, no caso do SAP. A gente falou muito da migração, né? As empresas estão indo para o RP na nuvem porque é mais fácil, é mais simples, é modular, você pode fazer de acordo com os seus recursos financeiros, de acordo com a sua capacidade de pagamento. A reforma tributária está chegando. Como é que as suas empresas de encrescimento começam a olhar para essa mudança que vai vir no sistema fiscal? Uma oportunidade. A gente tem umas... no grupo, eu te expliquei no início aqui da conversa, a gente tem um grupo que é voltado para novos clientes, sejam eles de pequeno porte ou de médio porte, né? Retomando aqui o início da conversa. Neste grupo de empresas, o que a gente tem percebido é uma busca grande pela oportunidade de, já que teremos que debater a reforma tributária e o que vem com ela no âmbito tecnológico, de processos, de adaptações, como que a gente já faz nascer todo esse arcabouço dentro de uma plataforma nova. E assim, a complexidade ela existe e ela é inerente a qualquer solução. A grande questão é, eu pegar algo e reemendar, sabendo que a minha companhia já está numa rota que talvez o que eu tenha hoje de desenvolvimento interno ou de concorrente não suporte, eu já vou aproveitar isso como uma força aqui, um catalisador para discutir com uma SAP, um parceiro que entenda que vai me levar além. Quer dizer, é o momento de repensar a estrutura de TI. Exatamente. É o momento de pensar, meu parque de TI hoje está bom ou está ruim para enfrentar o que está vindo por aí? Exatamente. O que eu tenho que fazer? Exatamente. É isso que vocês estão percebendo. Perfeito. É isso mesmo. E os parceiros estão muito conectados com a gente e esse evento aqui está repleto, são 50 patrocinadores, né? Eles estão muito conectados conosco nessa discussão, até para orientar não só do ponto de vista de plataforma, mas do ponto de vista de consultoria, do que pode haver de contribuição na forma de parametrizar isso. Tem sido muito bacana e produtiva as conversas nesse aspecto. Então, eu te diria de forma pragmática aqui como uma oportunidade mesmo. As empresas estão em crescimento. Exato. As empresas estão em crescimento e nós estamos de alguma forma colaborando com esse crescimento. Estou encerrando aqui um CDCast com o Pietro de Viz, que é o vice-presidente de Empresas em Crescimento. Pietro, muito obrigada pela sua entrevista e a gente volta já. Obrigado, Ana. Obrigado, time. Obrigado, público. Tchau. 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 Tchau.